Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande, trazendo com vocês mais uma especificação de uma placa-mãe, placa-mãe da IM3 ASUS M4N68T-MLEV2DDR3. Bom pessoal, está aqui mais uma especificação de uma placa-mãe com suporte a processadores de soquete AMD e soquete AM3 para processadores FENOM 2, ATLON 2, SEMPRO, da SEMSERI, tecnologia da CONCENCAT, arquitetura AMD64 que habilita simultaneamente o processamento de 32 e 64 bits. O chipset dessa placa que é uma GeForce 7025 N-Force 630A de até 2.000 e 1.600 MT com memória, duas entradas de máximo de 8 GB, DDR3 de 1.800 OC, 1.600 OC, 1.333, 1066, ECC, não ECC, 1.5 frame memory que é a arquitetura da memória Dual Channel. A AMD que é a M3 da SEM e 200 série que suporta a DDR3 de 1066 MHz. Bom, em relação a isso, slot de expansão. Uma entrada PCI Express X16, uma entrada PCI X1 e duas entradas PCI. A VGA pessoal, que é programada Shader Model de 3.0 com processador gráfico da Diretrix 9 integrado, pois tem uma memória compartilhada no máximo de 256 MB e suporta RGB com resolução máxima de até de 1920 a 1440. 75 GHz. Armazenamento. Soul Bridge Ultra DMA de 133 de 100 e 4 SATA 3 com portas que suporta RAID 0, 1, 5, 10 e GBOD LAN, que é GLAN, o áudio, que é VT1708S de alta definição de canal de áudio de 8 canais KODEC. Bom, os chassis com módulo de HD áudio do painel frontal para suportar 8 canais de saída de áudio, e suporta SPDF ou interface, e suporta o Mood Streaming, SINGLE, SPDF e OUTS com Antipop Funcion, USB, 10 portas USB de 2.0 e 1.1, 6 portas integradas na placa e 4 portas no painel traseiro. ASUS, AUF LIST, FENATROS, ASUS EPOO 4 ENGINE, ASUS SPREX GATE, ASUS KEFAN, ASUS CRYST FREE BIOS 3, ASUS S-FLASH 2, ASUS INET 2, ASUS MLOGO 2 com características de overclock. Ferramentas inteligentes de overclock com ASUS TURBOK, SFS, STIPLEX, FREQUENCIA SELECTION, AFINAÇÃO DE FREQUENCIA PC EXPRESS QUE CHEGA A 100 MHz, DE ATÉ 150 MHz, EM INCREMENTOS DE 1 MHz, HT TUNER COM FRON, 200 MHz, OPI, 550 MHz, DE ATÉ 1 MHz, EM INCREMENTOS. Proteção para overclock, ASUS C.P.R.CPU PARAMETER RECAL. Bom, painel traseiro, ela tem uma porta paralela, uma porta VGA, portas PS2 para teclado e também PS2 para mouse, uma porta RJ45, quatro portas USB de 2.0 e 1.1, uma porta COM e três áudio jack. Com conectores internos, que são três conectores USB, seis portas, um conector IT, quatro conectores SATA, um conector de ventoinha para o processador, um conector de ventoinha do gabinete, front painel auto-conector, conector de saída SPDF, um conector interno de alto-falante, um conector de energia de 24 pinos EATX, um conector de energia 4 pinos EATX 12V e um conector de sistema de painel. Bom, BIOS, 8MB Flash ROM, AM BIOS, PNP DM 2.0, WFM 2.0, SM BIOS versão 2.5 e ACPI 2.0A. Seus acessórios, com o manual do usuário, que é o Shender, dois cabos SATA, UltraDMA 133 e 100 cable, e o CD de suporte, que são os drivers, o ASUS PC PROB 2, software antivírus versão OEM e o ASUS UPDATE. Seu formato é o ATX, 9.6 polegadas a 8.2 polegadas, de 24.4 a 20.8 centímetro. Pessoal, está aí uma placa-mãe da ASUS, a M3, M4N68T-M, LE, V2, DDR3. Conselho e observação. Pessoal, toma muito cuidado se for montar essa placa, tá bom? O que eu recomendo? Quais são as recomendações? Quando você pegar essa placa na mão, saber o processador com o dissipador do CULI certo para você colocar com passa térmica, memória correta, e tomar muito cuidado, pessoal, porque essas placas, elas são muito sensíveis, e quando ela dá problema, sai de perto. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem, e até a próxima. Tchau. Tchau.